Ora, muito bem, estamos em direitos. Uma boa noite a todos que nos estejam a ver. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Politicamente Incorreto, comigo e com o meu caro amigo, o Sr. Sôr Perdigão. Hoje vamos só aguardar para que ele entre nesta conversação. Já aqui está. E vamos então dar início ao segundo episódio desta série. Ora, Sr. André, seja muito bem-vindo. Olá, Sr. André. Como é que está? Mais do mesmo. Mais do mesmo. Desde que esteja bem ao que é preciso. Muito bem. Ora, muito bem. Então, uma vez mais a todos que nos estejam a ver, sejam muito bem-vindos. Hoje temos para este segundo episódio mais um tema, que neste caso é um tema dividido em duas pessoas, um tema bastante quente, já que fazendo um aponte àquilo que foi uma conversa sobre o racismo no episódio anterior, hoje vamos falar sobre duas pessoas que parecem nem ter conhecimento nenhum do que é que é racismo, ou sequer o que é que é nunca a fazer, não é? Mais um daqueles casos, duas pessoas que foram aceitas num país, foram bem tratadas, foram incluídas na sociedade, ou o povo fez tudo o que podia para que elas fossem incluídas aceitamente na sociedade e que depois andam por aí a tentar criar a discórdia e a fazer disparate a torto e a direito, não tem outro nome. E estou então, como podem ver no título, estou então a falar em relação ao Sr. Mamadubá e depois também vamos falar da doutora Joacine, Joacine Catar Moreira, que, enfim, temos muito para falar. Sr. André, nós sabemos que em relação a este primeiro nome, o Sr. Mamadubá, ele decidiu andar aí a dizer umas coisas que não devia e a verdade é que isto chegou a um ponto tão grave de ser pedido a deportação deste senhor ao seu país de origem. Conte-nos esta história então, para quem ainda não conhece esta situação, conte-nos só um bocadinho sobre este senhor e o que é que tem a dizer em relação a isto. Ora, antes de dar a gente, boa noite aí a malta, é assim, isto custa sempre um gajo a falar, custa sempre uma pessoa a falar destas coisas, porque eu já desculpei, não é que custe, mas já vais perceber. E não vai ver, não vai custar. Temos um, o SOS racismo em Portugal, e ainda bem que este tipo de instituição existe, que é para prevenir o racismo, combater o racismo, basta, tudo coisas que nós estamos de acordo. Agora, o que é triste é termos lá um senhor que foi acolhido em Portugal, São Paulinho, há 22 anos, uma coisa assim, vindo do Senegal, sem senhor, tem direito, e depois faz boca cheia, faz boca cheia ao dizer que temos que matar um homem branco, que é algo que não é nada racista, aparentemente, nas palavras deste senhor, é um senhor que tenta detrupar a história, a história de Portugal, e é um senhor que basicamente falou mal, vamos pôr assim em trascas, ou não soube o que é que disse, sobre o padre António Vieira, o padre António Vieira, que por acaso não era branco, era mestiço, foi um padre que, nas suas viagens ao Brasil, defendeu os índios mesmo contra aquilo que era o reinado, dizia, colocou-se a cabeça na forca, e depois temos este tipo de situação. E depois este senhor falou de tal forma que, aparentemente, foi feito uma petição nacional para o deportar, e que até faz algum sentido, a meu ver, ou pelo menos retirá-lo do panorama. Retrar-lhe a voz, porque retirar-lhe a voz no sentido de não é calar, não é isso que estou a dizer, não estamos aqui em pressura. Mas se o senhor tem alguma coisa para dizer, que saiba aquilo que está a dizer, pelo menos, saiba. Estamos a falar no mesmo senhor, que aqui há uns anos atrás, num bairro qualquer, que não lembro qual foi, que a polícia foi obrigada a intervir, não sei o quê, em que ele chamou todos e mais alguns nomes à PSP, e não sei o que mais, e depois, no dia seguinte, estava a pedir o auxílio da PSP, porque estava-se a sentir ameaçado por malta da extrema-direita, ou quer que seja. Ou seja, estás a ver, num dia, as autoridades não prestam para este senhor, porque serve-lhe a caracuça, fique-lhe bem, mas no dia seguinte, ou pá, não, a gente, eu já percebi, só este tipo de coisa que a mim não me faz sentido, e, ou pá, eu não posso admitir a alguém que está numa instituição, do SOS Racismo, devia ter, devia ter por base, acabar com tudo que fosse racista, e todas as manifestações do senhor são exatamente o oposto. Ele diz, inclusive, tem que haver uma catarse branca. O homem branco tem que cometer uma catarse sobre o homem negro, por coisas que se passaram há 600 anos atrás. Para eu saber, ele não vem com esta história, ele não vem com esta história, e ele que é do Senegal, deve saber muito bem o que se lá passa, ele não vem com esta história para defender as racistas no Senegal, que acabam por não ser racistas porque são negros sobre negros. Ele não se chega à frente a tentar dizer a mesma coisa, para acabar, os direitos do homem negro, não sei o quê, deve ser igual a todos. Não vem com essa história no Sudão, que anda-se no Sudão quase há 30 anos, em que já morreram alguns milhões a mais do que da Segunda Guerra Mundial, só à custa da fome e dos senhores da guerra, em que são negros contra negros a se matarem uns aos outros, em que não há reino em roque, mas isto o que importa é vir-se e dizer-se em Portugal que isto aqui está tudo mal, e a história, a história do povo português, os conquistadores, lá essas coisas todas, coisas que se fez há 600 anos atrás, temos que obrigatoriamente transportar para o século XXI, e temos que pedir desculpa por causa disto. Quer dizer, temos aqui um senhor que anda a passar ideias tão erradas, mas tão erradas e tão brutas, que eu sinceramente, opá, é daquelas personagens que só pode estar muito exclusivamente à procura de protagonismo, e que ele em algumas coisas até possa ter razão, mas depois aquelas em que ele mete os peixes pelas mãos, é que não, é que não é inadmissível em lá de um do planeta, independentemente da cor, do credo, teres alguém, que é um representante público de uma instituição, que vem dizer que temos que matar o outro. Exatamente. Isso é incitamento ao ódio. É que isto, se tu queres combater a violência, queres combater o racismo, a desigualdade, e não sei o quê, e um dos teus argumentos é, temos que matar, pá, calma, que alguma coisa está errada. Depois, isto veio na sequência, quando foi o outro senhor, o outro general, o outro senhor militar que morreu aqui há pouco tempo atrás, veio nessa sequência, e eu por acaso nem vi a entrevista toda, porque não tive paciência, mas pelos trechos que eu vi, opá, é deplorável, está deplorável, e depois vem a senhora do SOS racismo, uma professora não sei das quantas, pior ainda, a sustentar esta ideia, a dizer que não, em traços grossos tu percebias que ela estava a defendê-lo, sabendo que não há nada para defender ali. Uma coisa é tu defenderes uma ideia, tens uma posição, ok, que eu até concordo, somos contra o racismo, porque afinal de contas somos todos seres humanos. Ok, sim senhor. Agora daí é o ponto de dizer que nós temos que matar o homem branco, por alguma razão, que o homem branco tem que vir pedir desculpa pelos anos passados, com o que fez e o que não fez. Opa, calma, o que é que este senhor anda aqui a fazer? Porque este senhor basicamente, ao fazer peito a dizer isto, ele próprio está a cair num ato racista, está a perceber? E é isto, é esta falta de consciência e que não sei, é sério, não consigo perceber. E claro que não vou ser tão estranho como a malta da extrema-direita que disse, ah, ele devia ser deportado, devia ter sido mandado embora e não sei o quê. Opa, não, mas se as petições nacionais têm algum poder e se reúnem o número de assinaturas necessárias e porque está constituído na Constituição Portuguesa, se houver as assinaturas suficientes e se a população não quiser cá, está previsto na lei que pode ser deportado. Exato. Mas pondo aqui esta ideia, por vezes quando nós falamos destas instituições que são contra o racismo ou na defesa, isto também fazendo aqui um bocado o paralelismo sobre aquilo que falámos no programa anterior, será que por vezes esta ideia de defesa em relação às minorias passa muito por medo de como certas pessoas possam reagir ou será que é só por uma questão política, como é que nós podemos ver este tipo de situação? Porque a verdade é que este senhor disse o que disse, mas ainda teve uma certa defesa de pessoas que têm algum poder, não é? Ou que pelo menos que têm, que a sua voz será ouvida de alguma forma. Como é que nós podemos abordar este tipo de situações? Bom, eu sinceramente acho que o problema, o problema está na, é assim, tu não podes sequer pensar que o que aconteceu há 600 anos atrás era concebível acontecer em pleito no século XXI, ponto final. É que não acontece. A escravidão acabou há 150 anos, acabou a conversa. É por nível de lei. Acabou a conversa. Não existe, é proibido. Ponto. Não se pode atar constantemente a falar em coisas que já lá vão para tentar, opá, não sei, ser a procura de alguma vendete ou distribuir ódio gratuito. Eu não consigo perceber porque as expressões utilizadas por este senhor, em defesa de uma coisa que a ideia é muito boa, que é o SOS de racismo, combater o racismo, e as expressões que eu uso são exatamente opostas. É um senhor que incentiva, incentiva a que existam ainda mais atos de racismo. E isto é que é do pior. Quer dizer, quando tu vais para um país, independentemente de qual o país que seja, e das coisas que tu mais fazes, e vens a dizer, é basicamente negar, como a coisa dizer, vens de negar a história do país, a entidade cultural do país, vens de negar, e vens de dizer que o país tem que pedir desculpa por tudo que fez, e não sei o quê. Opá, eu nunca vi nenhum italiano chegar à frente e dizer, olha, nós vamos aqui pedir desculpa pelos romanos. Está no ponto? Exatamente. Exatamente. Eu nunca ouvi um egípcio dizer, olha, nós vamos pedir desculpa pelo império egípcio, por aquilo que fez, quando na verdade os escravos até eram brancos. Sim. Verdade. É verdade. E é isto que, opá, há que passar por cima, não é? Os judeus foram perseguidos e massacrados, e toda a gente sabe, e em Portugal, em Portugal tens um grande livro que é do Camilo Castelo Branco, que ele fala sobre isto, dos cristãos novos, que eram chamados os cristãos novos, que eram os judeus que estavam a ser perseguidos em Portugal, isto em mil, a história data de 1600 ou 1700, qualquer coisa assim, não me lembro muito bem. Opá, mas essa facção de pessoas fez aquilo que se chama o meu vão, continuaram. Claro, tem que seguir em frente, sem sombra de dúvida. Opá, fica à memória daquilo que aconteceu, mas é para não se repetir. É para se aprender, o intuito será assim, aprender com o... É um caso contrário. Se vizesse isso em perspetiva, terias toda a comunidade judaica a sinal de ser agora contra os alemães, por uma coisa que se passou há 70 anos atrás, que ainda é relativamente fresco. Opá, e tu não vês nenhum movimento judio para se chegar à frente e dizer que, pá, temos que condenar a Alemanha por tudo o que fizeram, pá. A Alemanha foi condenada, publicamente, teve a guerra, perdeu as guerras, perderam as duas, pá, e movamos, continuaram para a frente, a vida continua, e mesmo aqueles foram massacrados na Segunda Guerra Mundial, as suas famílias e as suas descendências, que não eram só judeus, atenção, era tudo o que não fosse, tudo o que não fosse, como é que eles chamavam, ariano, tudo o que não fosse ariano, pronto, pode-a perceber, e não se vê isso acontecer, mas é que iam por cá, por alguma razão que se pareça, por alguma razão que se pareça, quer dizer, e eu sei porquê, porque muito sinceramente temos um país que é de esquerda e é uma esquerda um bocadinho de retardada. Não, é um facto, não é uma esquerda retardada e está a dar asa a este tipo de coisa. Porque depois chega-se a um ponto em que as pessoas confundem a liberdade com a libertinagem. Como eu, eu estou aqui neste momento, estou a falar contigo, estou a dar a minha opinião, tenho a liberdade para dar a opinião. Exatamente. Agora eu não posso entrar no campo da ofensa fácil, em que vou ser libertino e pensar que isso é liberdade. Não, eu não posso admitir um representante público, neste caso é um representante do SOS Racismo, mas poderia ser de outra coisa qualquer, que venha negar a história, que venha incentivar a violência, nas entrelinhas, que eu não diz diretamente, mas lê-se nas entrelinhas, quando tu dizes temos que matar um homem em branco, acho que é perceptível. Acho que é perceptível. Não é preciso grande explicação, muito menos traduzida. Sim, mas mesmo que não seja de uma forma efetiva, não é, matá-lo, matá-lo mesmo, cometendo o ato criminoso, mas por ato simbólico, estás a perceber, na perspectiva dele, querer desaparecer com um homem em branco era para que o homem negro possa ter uma vida politica ativa e social e não sei o quê. Ou seja, isto é separatismo. Pois, mas a questão, agora até podemos abordar esta outra forma porque, assim, o homem negro tem os mesmos, sem cidadão português, terá, não, tem os mesmos direitos que o homem branco e isto é que ia... O roxo, a cor de laranja... Pois é, porque senão, por exemplo, nós nunca teríamos tido o Barack Obama como Presidente dos Estados Unidos se ele não tivesse os mesmos direitos, não é? Mas isso é óbvio. O problema é que esta gente continua a viver no passado e estão agarradinhos ao passado, que a única desculpa deles é falar sobre isso. Ah, vi aquilo que aconteceu. Pois, o problema é que vi aquilo que aconteceu. Portugal não evolui muito, mas esses países disseram que não evoluíram mesmo. É que Portugal, se ir lá, ainda continuam em guerra civil. Exato. Exatamente, sim, sim. Opa, não se governam, não se querem governar. Opa, já dizia o Otávio César Augusto em relação a Portugal, não era ora o Júlio César. Lá para os lados da Lusitânia há um povo que não se governa e nem se deixa governar. Isto era um imperador romano a se referir a Portugal. Agora, nós, isto é, nós, entre aspas, os portugueses quando foram para os descobrimentos, eles descobriram a África e caminho marítimo para a Índia e descobriram o Brasil e para ir afora. Tiveram atos bárbaros, tiveram, como é o facto, tiveram. Mas foram atos que, àquele período histórico, era comum. Sim, exatamente. Naquela data era comum. Hoje em dia é impensável. E o que estas pessoas continuam a pensar é aquilo que aconteceu, tem que haver um pedido de desculpa, vocês têm de desaparecer, vocês têm de nos deixar. Opa, não, não é assim. Estamos em pleno século XXI. Opa, isto é o mesmo senhor que diz, porquê que não temos mais negros na televisão? Opa, a tua cor de pele, a tua etnia, a tua ascendência, não é um requisito para trabalhares na comunicação social. Um dos requisitos para trabalhares na comunicação social é teres qualidade para isso. Sim, exatamente. Opa, apontes. Aqui não há muita volta a dar. Opa, e eles reclamam tanto. Nós temos uma ministra da Justiça que é negras. E, no entanto, qual é o problema? Desde que ela faça o trabalho dela bem feito, para mim é relevante. Estás a perceber? É isto que eu não percebo, porque é que agora vem este senhor falar da forma que fala e acha-se muito eloquente, quando eloquência tem zero. É que consegue-se ler em quase todas as entrevistas que o senhor dá, consegue-se ler nas interlinhas que aquilo é tudo a desbravar terreno. É verde de encher, como estamos a dizer. Ó bem, e depois temos outra senhora que vem na defesa dele, que isso, então, ainda é pior. Uma senhora que vem na defesa dele, candidatou-se à presidência da República e ainda defende as mesmas ideias, que isso é só estúpido. Isso é só estúpido. Alguém que se candidata à presidência da República, como figura pública, acho que acabou em segundo lugar, ou foi em terceiro. E ainda vem defender, bom senhor, defender, não publicamente, mas pelas intervenções dela nota-se que a ideia é mais ou menos a mesma, e consegue-se identificar com esta história do matar o homem em branco e não sei o quê. Pá, não, não faz sentido. Estamos em pleno século XXI, todos os cidadãos que estão em Portugal, ou que estão noutro país qualquer, a se reger por aquelas regras, se não têm cidadania, são convidados naquele país. Exatamente. Estão convidados naquele país e estão sobre as regras daquele país, ponto. Estão simples quanto isto. Nos Emirados Árabes Unidos, proibido o consumo de estuprofacientes. A AX, a erva, essas coisas assim. Veste um português que eu preciso de diplomacia portuguesa, conseguir arranjar uma forma de eu tirar de lá, porque a pena dele ia ser pena de morte, porque ele fumou um charro da AX num país em que é proibido. Ou seja, incumpriu, cometeu um crime, opá, e vai-se chamar o quê? Vai-se chamar aquele governo racista. Opá, e não. Não, é compreendido ao homem. É compreendido ao homem. Porque é a lei deles. Se eu concordo com a lei deles, opá, não. Não. Mas tem muita coisa que é virada à ditadura, é muita área difícil de país, isso para mim não dá. Mas eu sei, a priori, se eu for para aquele país, tenho que cumprir aquelas regras. Ah, é tão simples quanto isto. Não sei se custa muito a perceber, mas estes senhores aparentemente debruçam-se ou refugiam-se no véu, no véu do racismo, que é o estandarte da batalha deles, para poderem dizer coisas que, a meu ver, são ainda mais racistas. Que é o apelo à violência gratuita. Claro. Mas isto sou eu, vale o que vale. E agora, dando aqui já até o início à outra parte daquilo que é o nosso programa de hoje, que como estávamos a falar antes do programa começar, que tem a ver também com uma senhora que está, neste momento, sem apoio partidário, uma senhora que tem feito alguns apelos, por vezes, indireitos, a uma certa desordem, porque passa o tempo em contradição, não é? Que a senhora, a doutora Joacine, o que é que queres abordar sobre esta situação? O que é que podemos falar sobre isto? Há algumas coisas que eu vou dizer. Primeiro, que é uma senhora que não sabe o que é que ela está a fazer. É a primeira. Portanto, não sabe, depois ela saiu, e depois já não tem apoio partidário, mas continuam a receber na mesma, porque cá não é partidário. São outras questões. Porquê? Porque ela é imprimido. Porque ela é imprimido e aí já ninguém reclama. Pronto. Ela é imprimido, está tudo bem. Pô, aqui temos uma senhora que tenta procurar protagonismo em tudo e mais alguma coisa. Mas é tudo e mais alguma coisa. Uma senhora... Agora, aquela... A senhora que ganhou Portugal a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, lançamento do peso, acho que a senhora era negeriana, tive cidadania em 2017, ou veio para Portugal em 2017, cidadania em 2019, representa Portugal, ok. Essa senhora, essa senhora e eu... Jocelyn Catar, ou sei lá o nome dela. Joacim, Joacim. Joacim. Veio logo para as redes sociais aproveitar-se do mérito de outros para fazer propaganda política. É dizer que é dar os parabéns à senhora e já agora cidadania para todos os cidadãos. Estamos a brincar? Está um processo isto, não é só... Isto não é... Compras um pacote de patata frita e vem lá já a tua cidadania lá dentro. Pois, exato. Não é assim. Porque em Portugal, aqui há uns tempos atrás, quando se disse que Portugal era... Estava a discriminar e não sei o quê, porque não deu cidadania a um senhor qualquer, acho que um senhor marroquina lá ou o quê. Conclusão. E o senhor, acho, foi para a França, foi apanhado em França e está a ser condenado por terrorismo. Ou seja, tu tinhas um terrorista à solta, tinhas um terrorista à solta em Portugal e os senhores da esquerda muito ofendidos porque não se lhe deu cidadania ao rapaz só porque ele era de cor ou alguma coisa assim. Vieram logo com a história do racismo e depois veio-se a descobrir. O rapaz está num país, já não sei se é a França, se é a Espanha, está a ser condenado por ligação terrorista ao Estado Islâmico. Claro, claro. Agora imagina tu, agora imagina tu, como esta senhora queria, já agora cidadania para toda a gente. Ó pá, acabavas por ter um cidadão. Tinhas chegado a Portugal, nem sabes o estorto dele, não sabes nada, dá-se a cidadania e está a dar. Depois vem-se a descobrir, ele é um membro, já está aprovado, que era um membro ligado ao Estado Islâmico. Se nós chegarmos, se calhar aqui a uma certa situação, como se fez até que há, até não há muito tempo, com a questão dos vistos-gold. Quase que seria uma questão tipo, vai, vistos-gold para toda a gente, porque toda a gente tem direito a ter uma cidadania aluguz, seja lá para fazer o que quer que seja, não? Mas isso para mim tem um problema grave. E isso tem um problema grave? Não, tem uma questão que é relativamente interessante, porque na Irlanda, a Irlanda há 30 anos atrás, aprovou uma lei, que era as pessoas que chegavam à Irlanda, passado um ano tinham cidadania. E tu tens um, entre aspas, não é um gueto, mas tens um bairro, em Dublin, que é só de nigerianos, que nem a polícia irlandesa lá vai, porque eles tomaram conta daquilo. E quando o governo irlandês apercebeu-se que aquilo estava a acontecer, eles voltaram a mudar a lei para poder acabar com aquilo. Porquê? Porque eles depois, lá todos segregam-se. Eles criam os próprios nichos. E o que acontece? No caso desta Iosselina, o que ela quer é, eu compreendo, pá, eu compreendo, a intenção é boa, todos os cidadãos têm direito, têm direito a ter cidadania. Eu só não me lembro, fui de ver esta senhora a reclamar, ou assim surgir, se calhar não era do tempo dela, mas também não vi ninguém, assim surgir, quando o Canadá começou a deportar a sorianos, estavam no Canadá há 25 anos. Pois é, e não foi há muito tempo. Pois não, não foi há muito tempo, tem 4 ou 5 anos. É verdade. Não ouvi uma única palavra a dizer exatamente o contrário. Mas não, mas está tudo bem, porque o que importa é os antigos Palop, os antigos Palop, não, desculpa, os países, as colónias portuguesas, hoje em dia são Palop, são os países da língua oficial portuguesa, que possam vir para Portugal e logo, de forma imediata, sem fazer escrutínio, ou ser passado, sem saber, opa, é só entrar e pronto, e está tudo bem, e deixamos. Há coisas que são impensáveis, existe um processo, existe um processo do porquê. Quer dizer, se eu vou para um país, se eu vou dar, tu chicas a Austrália, tu chicas a Austrália, aterras, vais logo, se vens fora da Coma Noel, vais ali logo para um cantinho, que o Cefa, assim, vai-te fazer umas perguntas. Estás fora da Coma Noel, sinal, não tens livre trânsito, como a Coma Noel tem, uma coisa é, tu vires de Inglaterra, da Nova Zelândia, países ligados à, da Coma Noel, da Inglaterra, e tens logo a entrada direta na Austrália. Se vens fora, está muito simples, vais para o chamado de Cosm Service, vais para o Serviço de Câncer, és lá encostadinho, eles fazem-te meia dúzia de perguntas, o que é que vens cá fazer? Quanto tempo intencionas ficar? Ah, venho trabalhar, você tem contrato de trabalho? Ah, não, então pronto, nós vamos dar um visto do mês, para férias, porque você não tem contrato de trabalho. Acabou a conversa. E não ouves ninguém. E não ouves ninguém reclamar. Mas aqui em Portugal, não, aqui em Portugal é, é tudo a andar, é tudo a andar e é o que esta senhora quer. É tudo a andar, não vale a pena, tipo é, basta só tu aterrar, basta só tu chegares a Portugal e termos logo a cidadania. Opa, não, não pode ser. Não pode ser. As pessoas têm direito e a cidadania têm, mas há um período de adaptação, tens de saber o que é que as pessoas vêm para cá fazer. Mas isto é, e há lei, e há lei que diz isto. Porque, infeliz, feliz ou infelizmente, se está dependendo da perspectiva, depois pode levantar muito, pode levantar muita poeira. Muita poeira, sim. Porquê? Se os países existem e são Estados soberanos com fronteiras definidas, eles impõem a sua própria lei. Exatamente. Por alguma razão. Tem que haver qualquer coisa que sustente o país a nível legal, a nível da lei. Tem que haver qualquer coisa que sustente. E esta senhora o que quer fazer é exatamente o contrário. Eu fico com a sensação que esta senhora quer é tornar Portugal o mais clóneo dos palopos. Não, quer ir inverter, é a sensação. Honestamente, é a sensação que eu começo a ter é que se quer sobreverter isto tudo. E não pode ser, a verdade é essa. As pessoas têm direito de vir para Portugal como têm direito de vir para outro país qualquer. Opa, tem. Mas há regras a cumprir, há procedimentos a cumprir. Ponto final. Cumpra-se. Esta senhora não precisa de vir a público tentar tirar o máximo proveito ao protagonismo porque porque houve uma senhora que hoje em dia representa Portugal no atletismo, ganhou uma medalha de ouro e ela vai entrar por protagonismo dessa senhora. Está a perceber? Como se o achievement, como ganhar a medalha de ouro, fosse aí ao cedente também que ganhou a medalha de ouro. Opa, não foi. Ela só tinha que estar caladinha, ela tem a seguinte parlamentar, ela pode ir lá falar e dizer o que quiser e bem entender. Ela não pode vir para fora com estas mensagens erradas porque depois não se explica à população em geral, não se explica às pessoas em geral que vão ler isto. O porquê? Porque as pessoas sabem que existe um procedimento, existe um procedimento para obter cidadania. Isso é normal. tu vais daqui para a Inglaterra ou vais daqui para a França ou vais daqui para outro país qualquer, independentemente do país. Há um processo para obter cidadania. Exatamente. Nos Estados Unidos, que é os Estados Unidos, land of the brave and the free and whatever, opa, levas alguns anos para teres o green card e ser chamado filho da terra. Sim, sim, sim. E o exemplo mais prato que tu tens foi dos portugueses dos açorianos, foram para o Canadá e olha, o que aconteceu? 25 anos depois foram todos deportados, começaram todos a ser mandados virem embora, pá, calma, não vamos entrar na demagogia, nem tentar procurar protagonismo no mundo não existe, não vale a pena procurar. Mais uma vez, eu reforço a minha ideia, toda a gente tem direito a procurar uma vida melhor que toda a gente tem. Todos, independentemente de onde é que são ou de onde é que deixam de ser. Só que depois temos a perceber que existe, a meu ver, e é só uma opinião minha e vale o que vale, existe um processo para obter cidadania. Não se pode dar cidadania sem a turma e a direitos. Exato. Olha, aqui o Bruno até está aqui a dizer, deixa-me dizer, pôs aqui um comentário que diz que é frustrante, não se esqueça, não é só cidadania, tem prioridade a todos os níveis, direito à habitação, direito a trabalho, empréstimos bancários para investir nos seus próprios negócios. Sim, Bruno, eu sei disso, mas como eu não queria como eu não queria ir diretamente a, como estamos a falar só na questão da cidadania com a questão que a senhora e o Celino de Catar colocou, porque isso depois a gente já sabe que existe sempre, porque são os benefícios que o Estado dá àqueles que vêm de fora e blá, 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 isso são outros 500, são outros 500, são coisas que em algumas partes faz-me confusão, noutras até posso compreender, noutras é impossível aceitar. a meu ver, é só uma opinião minha, tipo, uma pessoa que vem de outro país, vem de outro país para Portugal à procura de uma vida melhor e eu compreendo, compreendo, tem esse direito. Chega a Portugal e o Estado, o governo português, além de lhe dar a cidadania, dá-lhes casa, dá-lhes não sei o que, dá-lhes tudo e mais alguma coisa. E depois tu tens pessoas que em Portugal que sempre viveram a vida toda cá por causa desta crise, dar um exemplo, por causa desta crise perdem os trabalhos, perdem os seus pontos de rendimentos, muitas delas são obrigadas a andar a pedir, quase andar a pedir esmola, muitas delas perderam as suas habitações e por aí afora têm que ver com outros familiares e não vezes o Estado a ajudar a ninguém e o grande problema é esse. Ou seja, a questão da igualdade é um bocadito pode lembrar de uma professora que tinha que dizia nas minhas turmas não há pretos nem brancos, são todos azuis. Os azuis mais escuros atrás e os azuis mais clares à frente. Pode perceber isto? É tudo igual, mas não é, depois a coisa não funciona. Isto no papel é tudo muito bonito, mas depois na hora da verdade é sempre um bocadito mais chato. Mas pronto, mas voltando ao tema que nós estávamos a ter, o tema principal é essa senhora procurar protagonismo em tudo o que seja personal achievement, digamos assim, que eu não consigo lembrar a terminologia em português, como o feito, é isso, o feito daquela senhora ter conquistado uma medalha de ouro por ser negeriana com nacionalidade portuguesa, que foi acolhida em Portugal e representou Portugal, parece que esse feito é desta senhora da Catar. Parece que ela teve algum tipo de influência nisto. E mesmo assim, vai lá, porque ela até não se lembrou de falar, por exemplo, no Obiquelo. Ela podia também tirar proveito dos feitos do senhor, que... E já agora, do Nelson Évora, porque o Nelson Évora a gente vê que é mestiço, digo eu, que deve ser... quer dizer, há um ponto na corrente genealógica dele, na área genealógica, que deve ter vindo da África. Ela também... O Nelson Évora, um dos melhores atletas, um dos melhores atletas da história do atletismo em Portugal, estás a perceber, tipo, pôs a seguir são estas coisas, é tentar procurar protagonismo onde ninguém tem que lhes dar importância absolutamente nenhuma. A única coisa que as pessoas deviam estar a fazer era contra... parabenizar a senhora que é um medalhador, desempenhou bem o seu papel, representou Portugal, ou seja, representou a nação que a acolheu e à qual ela optou por representar. E está feito. Porquê que esta gente... Porquê que esta gente tem que vir com a história do protagonismo e terá méritos onde não tem mérito nenhum a tirar? Quer dizer, isto parece... Ora, vai-me ali à bomba de gasolina e compra-me um pacote de batata e já agora vai lá se vem um cartão de cidadão. É mais ou menos isto. É que é mais ou menos isto, não estás a perceber. E mais uma coisa... Física ou coisa que eu valho... E depois eu tenho que andar sempre a reforçar isto que é para as pessoas perceberem que eu não sou contra que as pessoas emigrem. Não. Não sou. Toda a gente tem esse direito. Toda a gente tem esse direito. Pá, façam alguma coisa, integrem-se. Em vez de se auto-segregarem e de se auto-excluírem, integrem-se. Façam-te por isso. Opti-se de cidadania e eleva tempo. Aqui, esta malta da esquerda quer cidadania já de imediato. Esta malta da esquerda o que quer é tu ainda não saíste do teu país de origem já tens a cidadania. Pois, exato. Isto é uma coisa que entrar um curso de advogado pela internet. É, basicamente é isso. Estás a perceber, é? Não, da verdade. Ah, pronto. É só chegares aqui. Opá, não é. A coisa não funciona assim. A coisa não funciona assim. Há muita coisa periosa hoje em dia. Opá, estamos a falar no terrorismo, mas íamos a estar a falar em tráficos de seres humanos, tráfico de droga, blá blá blá. Tanta coisa que anda por aí que só para dar cidadania é preciso ver o historial das pessoas. É preciso ver, saber o que é que as pessoas vão para lá fazer, o que é que não vão, quais são as suas intenções. É preciso fazer um raio-x para proteger o teu Estado. O Estado, aquele que é o teu país. Eu acho que é lógico. Quer dizer, quando acontece isto na Austrália e na Nova Zelândia e ninguém diz A nem B, só para acontecer em Portugal. Ah, é o mais Jesus. E estamos a falar em dois países que só para casa estão anos de luz à frente de Portugal. É verdade. É verdade. Mas é só para casa. Sim, só para casa. São países mais desenvolvidos do que Portugal, mas de longe. E mais novos do que Portugal, até. Bem mais novos. É verdade. Mas muito mais desenvolvidos. Lá ninguém questiona. A lei é muito clara. Não, meu caro, o que é que você vem para aqui fazer? Cidadania, não, não, não. Você tem que provar o que é que vem para aqui fazer. Se vai trabalhar, se não vai. Ah, eu tenho família na Austrália. Tenho um tio meu, um tio-avô, que foi para a Austrália, deve ter lá o resto da família. Ah pá. Mas foi para lá trabalhar, continuou a trabalhar, formou família, cuidar de cidadania, cuidar de cidadania e os filhos que nasceram lá. Tudo bem. E agora, e aqui em Portugal não se pode fazer o mesmo? É só abrir as portas e está a andar? Não, sério que parece. Mas a verdade, a verdade. Eu tenho andado a ver vídeos, tenho andado a ver vídeos de pessoas de algumas nacionalidades que dizem, primeiro, Portugal não me presta. E a gente só vai para Portugal para poder entrar na Europa. Isto não sou eu que digo, são eles. São eles que dizem. Até há uma senhora que diz, ah, se és de cidadania portuguesa é muito fácil, apaixona-te por um agente de autoridade, seja ele o qual for, num instante dão-te a cidadania, se hipóssita embora e passas a ser cidadão europeu. Estás a perceber? Exatamente. É triste, mas é verdade. A mim sou um bocadinho da má fé. É muita má fé. É muita má fé e há muita coisa destas que é mesmo feita por má fé e por isso é que depois as situações vão andando como estão e estamos todos a pagar por isso. E deixa-me dizer uma coisa, se não fosse o escrutínio que existe, ou pelo menos que existia, não sei se ainda vai continuar a existir, porque esta é malta da esquerda que é da cidadania à torta e a direitos. Para bem que não consigam fazer isso. Porquê? Isto é meu ver, que eu nestas coisas também gosto de ser um bocadinho pessimista. Eu gosto de esperar o pior. Porque depois, de repente, tu podes ter células terroristas, por exemplo, podias vir a ter células terroristas em Portugal, porquê? Porque só chegava a um aeroporto, dava-se a cidadania, por assim dizer, tratava-se a cidadania em um ou dois meses e pronto, e está tudo bem. Tem que haver uns escrutínios, as pessoas têm que perceber o passado, onde é que vêm, porque há países que por natureza são chamados os países de risco. No caso do terrorismo, a gente sabe, as pessoas sabem, e os Estados todos sabem, por isso é que às vezes é difícil, por exemplo, cidadãos que vêm do Médio Oriente que querem entrar nos Estados Unidos e iam mais a luz. Porquê? Porque para os Estados Unidos um hotspot de terrorismo é o Médio Oriente. Exato. E eles estão-se a percaver, por isso é que fazem e rastreio em cima e rastreio em cima e mesmo assim não nos serviu de nada que tiveram ataques dos terroristas internos. Por isso, estás a ver? A questão da atribuição de cidadania, há um processo e esse processo tem que ser lógico. Eu gostava que toda a gente que viesse para Portugal desde que fosse para trabalhar e para evoluir e não sei o quê, com boa fé, que tivesse a cidadania e como toda a gente tem esse direito. Mas não pode ser a terrar e está aqui o teu cartão de cidadão e já agora levas aqui um cheque também. Não dá. Coisa não assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Por isso, o que me irrita é ver esta senhora Joceline, Joceline de Qatar, a vir tentar tirar dividendos onde ela não tem merda absolutamente nenhuma. Isso a mim é o que me incomoda. E não, eu não vou ser extremista com o mijado e malta e tem que ler as mesmas que dizem ah pá, mete-a dentro de um avião e manda para a terra de onde ela veio. Ah pá, não. Não posso fazer isso porque a priori ela já tem cidadania portuguesa. Pois, exatamente. Exatamente. E mesmo que não tivesse e não tinha esse direito. Pois, nós como povo não temos o direito de fazer uma coisa dessas, por isso é que existe a lei e as autoridades competentes para poderem resolver esse tipo de questões. tudo o que podemos esperar acima de tudo é que haja o cumprimento da lei que seja um cumprimento restrito e acima de tudo que, como tu referiste também, como países como Austrália e Nova Zelândia, que são dois melhores exemplos que nós temos, principalmente a Nova Zelândia provavelmente é o melhor exemplo que existe no mundo, no que toca a política e democracia, que possamos olhar para estes países e aprender alguma coisa porque não podemos ter constantemente a nossa democracia a ser enfraquecida por por tantos e tantos e tantos anos de erros absolutamente essenciais. E também que falas em democracia porque o último relatório internacional por causa das medidas que foram tomadas durante a pandemia coloca Portugal fora dos países democráticos. Pois é, pois é, pois é. Já não é um país democrático, já está no outro patamar mais abaixo que é democracia com problemas, democracia com falhas. Exatamente, mas nós vamos abordar isso no próximo programa que já temos também cá pré-definido para o próximo programa e pronto, e já estamos na hora, portanto temos que chegar ao fim do nosso programa. Agradecer-me uma vez mais ao Sr. André que faz sempre questão de me fazer companhia nesta edição do Politicamente Incorreto. Sr. André, uma vez mais muito, muito, muito obrigado por me ter feito companhia e agradecer também a todos aqueles que nos estiveram a ver e que lançaram comentários aos quais fizemos questão de ir também respondendo da melhor forma possível. E a todos aqueles que vejam este segundo episódio posteriormente podem deixar também os vossos comentários que nós num próximo episódio vamos procurar responder da melhor forma possível. Portanto, em meu nome e em nome de toda a equipa da Just a Matter of Opinion muito obrigado uma boa noite e voltamos a ver no próximo episódio. Uma boa noite muito obrigado.